No terceiro episódio da série Pesticida, o engenheiro agrônomo Fabrício Rosa explica o quão seguro são os alimentos tratados com pesticidas. É seguro comer alimentos produzidos com pesticidas? A resposta é sim. E quem dá essa resposta não é o Fabrício, mas a Anvisa, que os registra todos os anos, apontando segurança para a saúde das pessoas que consumirem os alimentos respeitados dos limites de resíduos estipulados pela agência. E ela tem ali o seu chamado Programa de Avaliação de Resíduos Agrotóxicos para, cujos relatórios dos últimos anos apontaram que as amostras tinham limite máximo de resíduos dentro dos níveis apontados seguros para consumo humano. Tanto sim, não só o campo está utilizando de forma correta, como esses alimentos estão chegando de forma segura também, com níveis de resíduos seguros para a alimentação humana. Adicionalmente, nós podemos dizer que muitos países importam, inclusive a Europa, frutas, cereais, oleaginosas do Brasil e consideram o nível de resíduo destes pesticidas seguros nesses alimentos. Se não fosse assim, eles não estariam seguindo e importando esses alimentos todos os anos do nosso país.